Olá, queridos alunos! Bem-vindos a mais uma videoaula do professor Sérgio. Hoje iremos complementar a aula de enzimas, será a segunda parte da aula de enzimas, vocês devem ter visto já a primeira parte. Agora iremos ver a segunda parte das enzimas. Antes de iniciarmos na aula propriamente dita, que falará sobre a cinética enzimática, vamos falar um pouquinho sobre como os anti-inflamatórios agem no processo inflamatório em si. Então, que eventos ocorrem durante a inflamação? Durante a inflamação, nós sabemos que ocorre calor no local, inicialmente no local, mas isso pode se expandir. Também pode acontecer rubor, ou seja, vermelhidão do local, também edema, dor e, finalmente, perda de função. Então, esses são os principais sintomas que nós encontramos em um local inflamado. Calor, vermelhidão ou rubor, edema, dor e, finalmente, perda da função. Como é a que isso ocorre de fato? Então, durante a inflamação, várias células são recrutadas, Essas células produzem quimiocinas, produzem citocinas e essas moléculas atuam em diversos locais do tecido, em diversos tipos celulares, produzindo aqueles sintomas que nós vimos no slide anterior. Nós podemos dividir as células e as citocinas em dois grandes grupos. Nós podemos dividir nos grupos de células que produzem as citocinas pró-inflamatórias, principalmente interferon-gamma, TNF-alfa, interleucina-6 e interleucina-12, que são produzidas por células NK, células do tipo TH1 e também por macrófagos. E, do outro lado, nós temos as citocinas anti-inflamatórias, que são produzidas por mastócitos, basófilos e células do tipo TH2, são principalmente interleucina-4, 5 e 10. Essas citocinas pró-inflamatórias estão em equilíbrio com as citocinas anti-inflamatórias para que o processo inflamatório não esteja ocorrendo a todo instante e para que, quando ele ocorra, ele não se encontre desequilibrado e cause algum dano ao tecido. Então, as pró- e as anti-inflamatórias estão atuando assim em conjunto para que haja um equilíbrio do processo inflamatório. Mas, durante o processo inflamatório, o que de fato vai acontecer? Então, nós temos aqui, inicialmente, um estímulo. Esse estímulo pode ser um corte, pode ser uma lesão, pode ser uma contusão. Então, durante esse estímulo, nós temos a ativação de uma enzima chamada de fosfolipase A2. E o que a fosfolipase A2 vai fazer? Ela vai descobrir o seu substrato. E onde está o seu substrato? Os fosfolipídios de membrana. Então, quando sofremos uma contusão, quando sofremos uma lesão na célula, o que vai ficar exposto vai ser os fosfolipídios das membranas plasmáticas das células. A fosfolipase A2 ativa vai descobrir o seu substrato, vai transformar fosfolipídio em ácido aracidônico. O que é que o ácido aracidônico vai fazer? Ele vai poder seguir dois caminhos. Ele é substrato tanto para lipooxigenase como para ciclooxigenase. A lipooxigenase vai transformar o ácido aracidônico em leucotrienos, em uma família de leucotrienos, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, dentre outros diversos leucotrienos, a grande maioria deles envolvido com o processo alérgico. Enquanto que as ciclooxigenases, principalmente A1 e A2, vão transformar o ácido aracidônico em prostaglandinas, PGD2, PGE2, PGF2, PGI2 e também o tromboxano A2. E o que é que essas prostaglandinas e o que é que esses leucotrienos vão fazer? E onde é que entra o mecanismo de ação dos antiinflamatórios? Então, vamos ver aqui. Então, muitas dessas enzimas, as enzimas, as ciclooxigenases e as lipooxigenases, elas são inibidas pelos chamados antiinflamatórios. Então, os antiinflamatórios, aqui eu estou dando o exemplo do ácido acetil salicílico, da aspirina. A aspirina, ela consegue inibir as ciclooxigenases. Então, a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2 são inibidas pelo ácido acetil salicílico. Portanto, o ácido aracidônico não poderá ser transformado, não poderá ser substrato da enzima prostaglandina, não poderá ser transformado em prostaglandinas e também não poderá ser transformado em tromboxano. Qual a principal consequência da inibição dessas enzimas pelo ácido acetil salicílico? Diminuição da contração terina, já que é função da prostaglandina, é 1, no caso. Diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição do ciclo sono-virgília e o que nós queremos, de fato, que é diminuição da febre e também do processo inflamatório como um todo. Nós temos dois tipos de ciclooxigenases, não é assunto para essa aula, mas um está mais envolvido com os processos fisiológicos, que é a ciclooxigenase 1, e outro está mais envolvido com os processos inflamatórios, que é a ciclooxigenase 2. Por isso que nós temos anti-inflamatórios que são mais específicos para 2, e eles são anti-inflamatórios que causam muito menos reações adversas, enquanto outros anti-inflamatórios, eles são inespecíficos e eles se ligam, eles inibem tanto a ciclooxigenase 1 como a ciclooxigenase 2. Leucotrienos também são produzidos a partir de ácido aracidônico. Nós temos aqui a lipooxigenase, principalmente inibida pelos corticoides, pelos fármacos corticoides. Então, nós estamos vendo aqui que a inibição enzimática é algo importante, principalmente quando pensamos em farmacologia. Então, muitos fármacos agem inibindo, aqui é só um exemplo, usando inflamatórios, mas existe uma gama de outros fármacos que também têm ação na inibição de enzimas que atuam no sistema bioquímico do organismo, no sistema bioquímico celular. Então, vamos ao roteiro da aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre definição de cinética enzimática, qual a importância de se estudar a cinética enzimática, a influência da concentração do substrato na velocidade de uma reação química, bioquímica, qual a equação de Michaelis-Menten e o que aquelas informações essa equação pode nos dar, o que é gráfico duplo-recíproco ou gráfico de Linwell-Burck, e como ele pode ser formado a partir do gráfico de Michaelis-Menten, qual o significado de Km, de Cacate e também da eficiência, Km dividido por Cacate, o que significa inibidores enzimáticos, como nós podemos interpretar os inibidores enzimáticos, que tipos de inibidores enzimáticos têm, que tipos de inibição enzimática temos e como as enzimas são reguladas no metabolismo celular. Então, o estudo da cinética enzimática, o estudo das velocidades das reações enzimáticas, começou em 1913, com os primeiros experimentos do Leonor Michaelis e Maldmenten, foram dois pesquisadores que trabalharam juntos e que descobriram que muitas das informações que hoje sabemos sobre a cinética enzimática iniciou-se com os primeiros estudos desses dois pesquisadores. Mas o que, de fato, a cinética enzimática estuda? Então, a cinética enzimática é estudada para que possamos determinar as constantes de afinidade do substrato e dos inibidores. Então, é importante que nós possamos determinar essas constantes de afinidade, sabermos se uma enzima tem uma grande ou uma maior ou uma menor afinidade por um substrato, uma maior ou menor afinidade por um inibidor. Também conhecemos as condições ótimas de catálise, ajudar a elucidar os mecanismos de reação e também determinar a função de uma determinada enzima em uma rota metabólica. Se essa enzima é uma enzima regulatória, se uma enzima não é uma enzima regulatória, se ela tem mais afinidade por um substrato ou por outro. Então, a cinética enzimática é estudada principalmente por causa desses quatro pontos que eu citei anteriormente. Então, a urease, por exemplo, qual o papel da urease? A urease é uma enzima, nós podemos ver aqui a estrutura proteica, a estrutura molecular da urease. Ela reconhece como substrato a ureia e ela quebra a ureia liberando os dois grupamentos amônia, uma amônia aqui, outra amônia aqui, daqui os dois grupamentos amônia, e liberando esse grupamento aqui como bicarbonato. Para isso, ela precisa de uma molécula de água para que essa reação ocorra. Essa reação é chamada de hidrólise. Então, é isso que a urease faz. Quebra a ureia liberando amônia e nós podemos ter, assim, então, a quebra da ureia, a degradação da ureia. Vamos pensar agora nisso com um gráfico de velocidade de reação. Então, se nós pensarmos aquela reação da urease quebrando ureia em bicarbonato e em amônia, nós podemos verificar se nós acompanharmos essa reação, produto formado em função do tempo, nós podemos acompanhar ela de seguinte forma. Obviamente, a ureia, depois de determinado tempo, ela vai se transformar em amônia, vai se transformar em bicarbonato. E, obviamente, que essa urease vai consumir toda a ureia. O que nós podemos ver nesse gráfico aqui? O tempo de reação em função do produto formado, ou seja, em função da amônia formada, em função do bicarbonato formado. A ureia vai ser consumida, mas vai haver formação de um produto. O que nós podemos observar nesse gráfico aqui? Três retas, ou três curvas, no caso, diferentes, essas três curvas são diferentes porque elas apresentam concentrações de substrato diferentes. E aí, nós entramos na primeira característica de uma enzima. A concentração de substrato influencia na velocidade de uma reação. Então, a enzima se liga ao seu substrato, transforma esse substrato em produto. Mas, obviamente, quanto maior a concentração desse substrato, mais rapidamente essa reação ocorre. Por quê? Porque algumas enzimas podem estar ociosas. E se elas estiverem ociosas, elas não transformam o substrato em produto. Mas, se houver substrato suficiente, elas vão todas estarem funcionando ao mesmo tempo. Então, nós podemos ver que quando a concentração de substrato é 0,2 micromolar, nós temos essa curva mais baixinha aqui. Quando a concentração foi elevada para 0,5 micromolar, nós tivemos uma curva um pouco maior e uma velocidade de reação, ou seja, uma curva maior quando a concentração do substrato passou para 1 micromolar. Então, o aumento da concentração do substrato proporcionou um aumento da formação de produto considerando o mesmo tempo. Se nós considerarmos aqui metade do tempo, por exemplo, a concentração de produto quando a concentração do substrato for 0,2 é menor do que quando aumentamos para 0,5 e, principalmente, quando aumentamos para 1 micromolar. Então, nós podemos ver aqui nessa outra imagem, a concentração de substrato afetada pela velocidade da reação enzimática. E nós podemos tirar também alguns outros conceitos. Essa outra curva é diferente da anterior porque ela mostra a variação da velocidade de uma reação em função da concentração do substrato. Então, à medida que nós vamos aumentando a concentração de substrato, nós aumentaremos também a velocidade de uma reação. Nós aumentaremos a velocidade de uma reação até certo ponto. Nós podemos ver que aqui, essa curva é bastante inclinada, mas nessa região da curva aqui, a inclinação já é menor. E aqui a gente tem uma curva quase com nenhuma inclinação, que nós chamamos de platô. Esse platô é atingido quando a velocidade máxima é atingida. E quando é que a velocidade máxima é atingida? Quando todas as enzimas estão ocupadas, transformando substratos em produtos. Ou seja, todos os sítios ativos estão ocupados. Então, a velocidade máxima foi atingida. Também observamos aí uma outra característica também da cinética enzimática, que é o aparecimento dessa grandeza aqui, chamada de Km, constante de Micaelis. Constante de Micaelis é numericamente igual à metade da velocidade máxima. Então, quando quisermos saber qual Km, é só determinarmos a velocidade máxima e a concentração de substrato necessária para que aquela reação atinja metade da velocidade máxima é numericamente igual ao Km. Então, em uma reação enzimática, a enzima vai se combinar com o substrato. E nessa combinação, a enzima vai formar um complexo enzima-substrato inicialmente. Essa reação enzima-substrato, na verdade, acontece em dois momentos diferentes. A enzima vai reagir com o substrato, formando enzima-substrato. Essa reação é uma reação reversível. Então, na formação do complexo enzima-substrato, nós temos uma constante chamada constante K₁. Esse complexo pode se desfazer voltando a ser enzima-substrato. Nós temos também uma constante de dissociação chamada de K⁻¹, reação inversa. Posteriormente, o complexo enzima-substrato pode se quebrar, liberando a enzima livre e liberando o produto que foi formado a partir desse substrato. Também, nesse segundo momento, nós temos que a dissociação do complexo enzima-substrato para formar a enzima mais produto vai ter uma constante K₂. e a constante de associação, ou seja, a reação inversa, enzima mais produto formando a enzima-substrato vai ter uma constante chamada constante K⁻². Essa segunda metade da reação é mais lenta do que a primeira metade. Por isso, essa etapa da reação é a etapa limitante da velocidade de uma reação enzimática. Considerando que praticamente nenhum produto se liga a enzima para formar o substrato de novo, então, K⁻² a gente pode até desconsiderar da reação. Então, nós teremos que a primeira metade vai acontecer rapidamente, ou seja, a enzima reconhece o substrato, rapidamente se liga, tem uma ávida afinidade pelo substrato, forma o complexo, mas o processo de transformação do substrato em produto é mais lento. E aí, nós temos o que nós chamamos de etapa limitante da velocidade de uma reação. Como eu havia falado também, a velocidade inicial máxima da reação vai ser atingida quando todas as moléculas da enzima estiverem na forma enzima-substrato, ou seja, a enzima estiver em uma condição chamada condição saturada. Então, só exemplificando aqui da etapa limitante, como é que funcionaria, nós teríamos aqui uma etapa onde o espaço para passagem de areia seria muito delgado e as outras passagens seriam bem mais espessas. Então, as transformações posteriores não teriam limitação nenhuma, mas a primeira sim. Então, a velocidade dessa reação como um todo seria limitada pela passagem de areia do primeiro espaço para o segundo espaço, ou seja, seria a etapa limitante da velocidade de reação. Michaelis Menten expressaram a cinética enzimática, a velocidade de uma reação enzimática, em termos de uma equação matemática. E eles verificaram que a curva que expressa a relação entre a concentração de substrato e a velocidade que é atingida pela reação enzimática, ela tem a mesma forma para a maioria das enzimas. E ela pode, obviamente, ser expressa pela equação de Michaelis Menten, que é essa que eu estou mostrando aqui nesse slide. Na equação de Michaelis Menten, nós temos que a velocidade inicial vai ser igual à velocidade máxima multiplicada pela concentração de substrato dividido pela constante de Michaelis Menten mais a concentração de substrato. E, a partir daqui, nós podemos determinar como vai ser o perfil de transformação de substrato em produto. Essa equação é derivada a partir da hipótese de que o passo limitante da velocidade é a quebra do complexo enzima-substrato para a formação de enzima-produto. Então, essa equação não é válida para todas as reações enzimáticas. Essa equação é válida para as reações na qual a etapa limitante é justamente a transformação do complexo enzima-substrato em enzima-livre mais o produto. E o Km? O que o Km corresponde? Eu tinha falado inicialmente para vocês, naquele outro gráfico, que o Km corresponde numericamente à concentração de substrato na qual a velocidade inicial é igual à metade da velocidade máxima, só que isso pode ser demonstrado algebricamente. Então, nós podemos colocar no lugar de v₀, que é da equação de Michaelis Menten, a gente colocou vmax, ou seja, a velocidade máxima, dividido por 2. Nós podemos anular esse vmax com esse outro vmax, então, teríamos aqui 1, e aqui em cima ficaria apenas a concentração de substrato. Multiplicando os meios pelos extremos, resolvendo essa equação, nós encontraremos que o Km vai ser igual à concentração de substrato. Ou seja, a constante de Michaelis é numericamente igual à concentração de substrato quando a velocidade inicial for atingida com uma velocidade máxima. Km é único para cada par enzima-substrato. Então, se uma enzima reconhece mais de um substrato, essa enzima vai ter mais de um Km para cada interação enzima-substrato. Então, vamos fazer uma transformação na equação de Michaelis Menten para que nós possamos, a partir dessa transformação, também transformarmos o gráfico, aquele gráfico naquela hipérbole encontrada pelo gráfico da concentração de substrato em função da velocidade da reação. Nessa transformação, a gente vai fazer da seguinte forma, vamos inverter, fazer uma inversão dessa equação. Então, V₀ vai se transformar em 1 sobre V₀, e aqui a gente também vai inverter para que, obviamente, a gente não altere esse resultado. Então, Vmax sobre concentração de substrato vai para baixo, Km mais a concentração de substrato vai para cima, a gente tem aqui uma inversão da equação de Michaelis Menten. Nessa inversão da equação de Michaelis Menten, a gente pode agora fazer a derivação dela. Então, 1 sobre a velocidade inicial vai ser igual a... Esse aqui está somando, então, na verdade, todos os termos vão receber Vmax, vamos derivar, todos os termos vão receber Vmax vezes a concentração de substrato. Então, Km dividido por Vmax sobre a concentração de substrato, mais daqui continua, e essa concentração de substrato também vai ser Vmax sobre a concentração de substrato. A gente pode cortar aqui e a gente vai ter a equação duplo recíproco, 1 sobre V₀ vai ser igual a Km sobre Vmax vezes a concentração de substrato, mais 1 sobre Vmax. Essa equação duplo recíproco também é chamada de equação de Linear-Wave-Burck. E é justamente a partir dessa equação que é desenhado o seguinte gráfico. Por que a partir dessa equação a gente consegue desenhar ou consegue fazer um gráfico como esse? Observem que o gráfico que antes era uma hipérbole, era uma curva, que atingia o Vmax lá no platô, ela agora se transformou em uma curva, se transformou em uma reta. E ela se transformou em uma reta porque a equação duplo recíproco, a gente pode vê-la aqui novamente, é 1 sobre V₀, é igual a Km sobre Vmax vezes a concentração de substrato, mais 1 sobre Vmax. Quando a gente faz um gráfico onde 1 sobre a velocidade em função de 1 sobre a concentração de substrato, ou seja, os inversos de cada uma dessas grandezas, a gente vai ter, na verdade, aqui uma equação do primeiro grau, onde Y vai ser 1 sobre V₀, Km sobre Vmax vai ser o A, o X vai ser 1 sobre a concentração de substrato, e o B vai ser 1 sobre Vmax, ou seja, Y é igual a AX mais B, nós teríamos essa equação do primeiro grau representada pela equação duplo recíproco de Linear-Wave-Burck. Então, se nós pudermos transportar a equação de Linear-Wave-Burck para uma equação de primeiro grau, nós, obviamente, podemos também dizer que cada uma das grandezas da equação vai ser também igual às grandezas da equação de Linear-Wave-Burck. Então, o que isso significa? Se Y é X, ou, desculpe, se Y é igual a 1 sobre V₀, então, nós podemos dizer que 1 sobre V₀ vai ser igual a Y. Se o coeficiente angular da reta, ou seja, o A vai ser Km sobre Vmax, nós podemos dizer que a inclinação dessa reta vai ser Km sobre Vmax. E se nós dissermos que B vai ser 1 sobre Vmax, nós podemos dizer também que B vai ser 1 sobre Vmax. O que isso significa? Significa que nós temos aqui, podemos descobrir facilmente Km sobre Vmax simplesmente calculando a tangente do ângulo formado pela reta da concentração, do inverso da concentração substrata em função do inverso da velocidade. E podemos encontrar também 1 sobre Vmax no ponto onde ele toca o eixo Y. Por quê? Porque nesse ponto aqui, X vai ser igual a zero. Se X vai ser igual a zero, nós anularíamos esse termo da equação aqui, porque 1 sobre concentração substrata vai ser igual a zero. Então, 1 sobre velocidade inicial vai ser igual a 1 sobre velocidade máxima. Ou seja, esse ponto aqui vai ser 1 sobre a velocidade máxima. Também podemos encontrar aqui o ponto onde ele toca o eixo X, ou seja, nesse ponto aqui, Y vai ser igual a zero. Então, colocaremos um zero aqui. Resolvendo a equação também, nós encontraremos que esse ponto aqui seria menos 1 sobre o Km. Então, o gráfico duplo recíproco facilita, sim, encontrar cada um dos termos da velocidade máxima, encontrar o Km, e aí, resolvermos e encontrarmos os parâmetros da cinética enzimática. Então, o significado do Km? Então, Km é a concentração de substrato capaz, na qual, numericamente igual, a velocidade quando é metade da velocidade máxima. Isso significa o quê? Que quanto menor for o valor de Km, mais forte a interação entre substrato e enzima. Então, numericamente ou teoricamente, a gente pode dizer que Km representa a afinidade da enzima pelo seu substrato. Então, quanto menor o Km, maior a afinidade da enzima pelo substrato. Quanto maior o Km, menor a afinidade da enzima pelo substrato. Então, Km, menor, significa que menos concentração substrato é necessária para atingir a metade da velocidade máxima. Consequentemente, a enzima tem maior afinidade pelo substrato. Então, podemos exemplificar essa questão do Km através de duas enzimas, a exoquinase 1 e a exoquinase 4. Essas duas enzimas, elas proporcionam, elas desencadeiam a mesma reação bioquímica. A exoquinase 1 e a exoquinase 4, elas fazem a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato. Ela existe em todos os tecidos, mas ela apresenta uma isoenzima no fígado, uma isoenzima hepática, que é a exoquinase 4. A exoquinase 1, não só a 1, mas a 1, a 2 e a 3 também, elas apresentam um Km muito próximo, em torno de 0,1 milimolar. No fígado, a exoquinase 4, que também é chamada de glicoquinase, ela apresenta um Km de 10 milimolar. Então, vamos pensar um pouco com relação a esse dado, gente. A concentração de glicose no plasma, em uma pessoa que esteja normoglicêmica, ou seja, que esteja com a concentração normal de glicose, ela é em torno de 5 milimolar. Significa o quê? Significa que se a concentração está normal e a glicose entrar na célula, em qualquer um dos tecidos, ela vai ser capaz de se ligar à exoquinase 1, consequentemente, de ser transformada em glicose 6-fosfato, prioritariamente para que ela entre na via glicolítica, para que os tecidos possam utilizar a glicose como fonte de energia. Já o fígado é um fornecedor de glicose, então, ele não vai utilizar a glicose prioritariamente como fonte de energia. Por isso, que o fígado só vai usar a glicose quando os níveis glicêmicos realmente estiverem altos. Então, a exoquinase 4 apresenta um Km de 10 milimolar. Significa isso que quando a concentração sanguínea atingir 10 milimolar, ou seja, a concentração intracelular entrar em equilíbrio com a sanguínea também atingir 10 milimolar, a exoquinase 4 vai funcionar e, só assim, o fígado vai começar a utilizar glicose como fonte de energia. Então, o fígado não vai utilizar a glicose como fonte de energia se a glicose estiver normal. Outros tecidos precisam mais de glicose do que o fígado. Isso acontece porque as enzimas apresentam Km diferentes. A gente pode ver isso pela curva. Nós podemos ver que essa curva é muito mais inclinada, ou seja, ele precisa de uma concentração de glicose muito menor para atingir a velocidade máxima, comparativamente à exoquinase 4, que precisa de uma concentração muito maior para atingir também metade da velocidade máxima. Além do Km, ou seja, além da constante de Mikaelis, nós temos também o que se chama de constante catalítica, que é a cacate. Cacate significa, numericamente, significa, em termos bioquímicos, o número de renovações, ou seja, o número de turnovers, o número de vezes que a enzima se liga a um substrato, se transforma o substrato em produto, se desliga e vai reconhecer um novo substrato para transformar aquele substrato em um novo produto. Então, o número de turnovers, o número de renovações, vai ser a constante catalítica. A equação que representa o cacate é a velocidade máxima dividido pela concentração de enzima total. Por que concentração de enzima total? Porque a enzima pode estar livre, ela pode estar ligada ao substrato, e ela pode estar também ligada ao produto. Então, todas essas formas da enzima estão colocadas nessa equação como concentração de enzima total. Também, a cacate corresponde ao valor da constante de velocidade do passo limitante, já que a cacate representa o número de renovações, e muitas vezes a enzima catalisa a reação de transformação do substrato em produto em mais de um passo, se você tem enzima se ligando ao substrato, se transformando no complexo em enzima substrato, e só então se transformando em enzima livre mais produto, a etapa limitante, por exemplo, se for a 2, o K2 vai representar também a cacate. Então, nós podemos ver aqui que enzima mais substrato, formando enzima substrato, se o passo limitante for essa transformação, o cacate também vai ser igual ao K2. Outro ponto, quanto maior o valor de cacate, mais rápido será a reação, obviamente. Quanto maior o cacate, mais rapidamente ele transforma substrato em produto, se desliga e vai se ligar novamente a um novo substrato. Aqui nós podemos ver uma tabela mostrando o comparativo entre Km, cacate, e também o Km, cacate, ou cacate-km, melhor dizendo, para algumas enzimas e alguns substratos. Km, a gente viu que significa a concentração de substrato necessária para que aquela reação atinja metade da velocidade máxima, ou seja, representa a afinidade da enzima pelo substrato. O cacate vai representar o número de renovações, ou seja, a capacidade que a enzima tem de se ligar a um substrato, transformar em produto, se desligar e já se ligar a um novo substrato. E o cacate-km vai representar a eficiência catalítica de um enzima. Nós podemos ver aqui o Km e o cacate de várias enzimas, Km e cacate também é a eficiência, cacate-km. Essa eficiência também é chamada de constante de especificidade, e ela representa uma constante de velocidade para a conversão da enzima mais substrato em enzima mais produto, quando a concentração de substrato for muito menor do que o Km. Então, isso significa que ela é uma grandeza que nós podemos usar para comparar determinadas reações. Então, se nós quisermos, por exemplo, comparar se a anidrase carbônica é mais eficiente usando dióxido de carbono como substrato ou bicarbonato, na verdade, a gente vai utilizar a constante de especificidade, e não Km e não cacate. Vamos ver aqui um exemplo do comparativo entre Km, cacate, cacate-km, e a relação cacate-km. Então, nós temos três substratos, substrato A, substrato B, substrato C, e as três grandezas, cacate, km, e também a constante de especificidade. O cacate, nós temos 0,06 para o substrato A, 0,14 para o substrato B, e 2,8 para o substrato C. Isso significa o quê? Se nós levarmos em consideração apenas o cacate, o substrato melhor indicado para essa enzima vai ser o substrato C, porque ele tem a constante catalítica de 2,8 molar ou mols por segundo. Então, significa que essa enzima, a cada segundo, transforma 2,8 mol do substrato C em produto. Se nós olharmos agora somente para o Km, nós temos que o Km da enzima pelo substrato A vai ser 31 milimolar, para o substrato B, 15 milimolar, e para o substrato C, 25 milimolar. Significa que se nós olharmos apenas o Km, o melhor substrato para essa enzima vai ser o substrato B. E aí, vai ser melhor o substrato C ou vai ser melhor o substrato B para essa enzima? Qual dos substratos a enzima consegue ser mais eficiente para transformar em produto? Na verdade, para fazermos essa comparação, a gente vai utilizar a constante de especificidade Kk e Km. Então, olhando para as relações de Kk e Km, nós podemos observar que o melhor substrato para essa enzima vai ser o substrato C, que apresenta uma constante de especificidade de 114 molar por segundo. Ou seja, em um segundo, ele consegue transformar 114 molar de substrato C em produto. Significa que ela é mais eficiente na transformação do substrato C do que de qualquer um dos outros substratos. Então, como nós falamos no início dessa aula, alguns inibidores podem se ligar às enzimas e, consequentemente, eles podem reduzir a afinidade ou reduzir a atividade catalítica dessa enzima. Os inibidores podem causar uma inibição dita reversível ou uma inibição irreversível. Na inibição reversível, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser competitiva, não competitiva e também mista. Vamos, inicialmente, ver a inibição competitiva. Então, na inibição competitiva, nós temos que, como o próprio nome diz, o substrato vai competir com o inibidor pela mesma enzima. Então, nós temos aqui enzima mais substrato, formando o complexo enzima-substrato e transformando a enzima, a enzima sendo restaurada e transformando o substrato em produto. É isso que acontece normalmente. Mas a enzima pode se ligar também ao inibidor, formando o complexo enzima-inibidor. E aí, nesse caso, ela não se liga ao substrato e não transforma o substrato em produto. Nós temos aqui uma figura mostrando como é que essa reação ocorre. Substrato e inibidor competem pelo mesmo sítio ativo. Se ela está ligada ao substrato, o produto é formado. Se está ligada ao inibidor, o produto não é formado. Eles brigam pelo mesmo sítio ativo, porque, na maior parte das vezes, o substrato e o inibidor têm estruturas muito parecidas, ou parte da estrutura parecida, como nós podemos ver aqui. Essa parte da estrutura do substrato é parecida com essa parte da estrutura do inibidor, apesar disso aqui ser completamente diferente, mas é justamente essa parte da molécula que vai interagir com a enzima e por isso que elas competem. Vendo isso de forma gráfica, como é que se comportaria o gráfico com o inibidor ou sem o inibidor? Então, nós temos um gráfico representando a concentração do substrato em função da velocidade da reação. A curva verde representa a curva sem o inibidor. Essa outra curva azul representa a curva com o inibidor em uma concentração menor do que a curva roxa e a curva roxa na maior concentração de inibidor. O que nós podemos observar? que a altura dessa curva diminui de acordo com o aumento da concentração do inibidor. Então, aumenta a concentração do inibidor, diminui a altura dessa curva. Só que nós podemos observar duas características importantes da inibição competitiva. Primeiro, se o inibidor e o substrato competem pelo mesmo sítio ativo, o aumento da concentração de substrato poderá deslocar o inibidor, ou seja, favorecer a competição em favor do substrato, fazendo com que a velocidade consiga atingir, a reação consiga atingir a velocidade máxima, mesmo na presença de inibidor. Então, primeiro ponto, a velocidade máxima pode ser atingida em uma inibição competitiva, mesmo com o inibidor. Basta você aumentar a concentração do substrato. Então, essa velocidade máxima pode ser atingida. Se as concentrações forem muito altas do substrato, nós teremos que essas curvas vão se aproximar até chegarem bem próximas da velocidade máxima de uma reação. Entretanto, o Km dessa reação vai mudar. E vai mudar por quê? Porque com o inibidor, a enzima não se liga ao substrato. Então, significa que você vai ter que aumentar a concentração do substrato para que haja, digamos assim, a mesma chance, a mesma probabilidade da enzima se ligar ao inibidor, ao substrato. Significa que o Km mudou, ou seja, para se atingir metade da velocidade máxima, nós precisamos aumentar a concentração de substrato. Então, apesar da velocidade máxima não mudar, o Km dessas enzimas vai mudar. E aí fica mais fácil de a gente visualizar isso quando a gente utiliza o outro gráfico, o gráfico duplo-recíproco de Linear Wavework. Então, nesse gráfico duplo-recíproco, a gente pode ver que as curvas de uma inibição competitiva apresentam inclinações diferentes. Sem inibidor, apresenta inclinação baixa. Com o aumento da concentração do inibidor, ela vai aumentando a inclinação dessa curva. E essa inclinação diferente é justamente o Km. Então, o Km apresenta variação na inibição competitiva. Por que o Km apresenta uma variação na inibição competitiva? Porque a inclinação, nós vimos no slide anterior, nesse gráfico duplo-recíproco, ele é Km dividido pela velocidade máxima. Então, se a inclinação muda, nós também mudamos o Km. Só que a velocidade máxima não muda. Então, nós podemos ver que, apesar das inclinações serem diferentes, elas vão passar pelo mesmo ponto no eixo x, no eixo y. Elas vão interceptar o mesmo ponto no eixo y. E esse ponto interceptado é 1 sobre a velocidade máxima. Então, as curvas possuem inclinações diferentes. Inclinação maior à medida que nós aumentamos a concentração do inibidor, mas elas vão cruzar o eixo y no mesmo ponto, indicando que elas apresentam a mesma velocidade máxima. Essas são as características de uma inibição competitiva. Como elas apresentam inclinações diferentes, elas também irão tocar o eixo y em pontos diferentes. E esse ponto onde elas vão tocar o eixo y diferentemente é menos 1 sobre o Km. Outra inibição também é a inibição não competitiva ou inibição incompetitiva. Na inibição não competitiva ou incompetitiva, o inibidor vai se ligar não ao sítio ativo do substrato. Vai se ligar a um outro sítio ativo, vai ser um outro ponto da molécula que ele vai se ligar. Só que ele só vai se ligar se o complexo enzima-substrato já estiver formado. Então, aparentemente, o substrato, ao se ligar na enzima, produz uma alteração conformacional na enzima, capaz de fazer essa enzima se ligar ao inibidor também. Então, nós temos aqui o esquema enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato, que pode se transformar em produto, mas agora pode se ligar também ao inibidor, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Nós temos aqui a enzima, se ligou ao substrato, e agora ele promoveu uma alteração conformacional, e o inibidor conseguiu se ligar ao complexo enzima-substrato. Como é que se comporta? Como é que nós podemos visualizar o gráfico de inibição incompetitiva ou de inibição não competitiva? Então, nós podemos observar que, obviamente, à medida que nós aumentamos o inibidor, nós temos uma diminuição da altura do gráfico, ou seja, uma diminuição da velocidade da reação. Se você tem inibidor, você também tem uma diminuição da velocidade da reação, muito parecido com a inibição competitiva, olhando apenas para esse gráfico. Se nós tivermos aumento da concentração do inibidor, nós temos diminuição da velocidade da reação, porque mesmo ligada ao substrato, a enzima não consegue transformar esse substrato em produto se houver inibidor no meio, se houver ligação com o inibidor. Então, há uma diminuição por esse motivo. Entretanto, nós podemos observar diferenças bem marcantes aqui. Primeiro, mesmo aumentando a concentração de substrato, jamais essa enzima vai conseguir atingir a velocidade máxima, porque se ela estiver ligada ao inibidor, ela não vai conseguir promover a transformação de substrato em produto. Então, a velocidade máxima sempre vai ser menor com o inibidor comparado a sem inibidor. Então, a velocidade máxima é essa altura aqui. Mesmo você aumentando a concentração do substrato, nós não jamais atingiremos aqui a velocidade máxima, que é a mesma velocidade atingida se o inibidor. Entretanto, a afinidade da enzima pelo substrato permanece a mesma, ou seja, o Km não é alterado. O que nós podemos mostrar aqui é justamente pela inclinação. Então, tem essa inclinação aqui, ela é praticamente idêntica em todas as curvas. Então, essas curvas apresentam inclinações muito parecidas, apesar de elas serem em alturas diferentes, mas inclinação é parecida. Ou seja, o Km aqui é o mesmo para todas as, com a enzima com inibidor ou a enzima sem inibidor. Olhando para o gráfico duplo recíproco, a gente pode visualizar isso muito melhor. Então, no gráfico duplo recíproco, o que a gente pode ver? É que as retas com inibidor e sem inibidor são paralelas, ou seja, a inclinação da reta não muda. Então, nós podemos ver que essa reta aqui com inibidor é mais alta do que sem inibidor, mas que elas são paralelas, ou seja, indicando que o Km não mudou, já que a inclinação da reta é Km sobre Vmax. Entretanto, elas vão passar agora por pontos diferentes no eixo Y. Esses pontos a gente viu que representam a velocidade máxima. Então, significa que elas apresentam velocidades máximas diferentes. Então, sem inibidor, apresenta a velocidade máxima maior e com inibidor, ela apresenta a velocidade máxima menor e o aumento da concentração do inibidor também vai diminuir a velocidade máxima daquela reação. Então, diferenças entre inibição não competitiva e incompetitiva. Na não competitiva, nós podemos atingir a velocidade máxima. O Km é diferente. Na inibição não competitiva, nós temos mesmo Km, mas nós temos velocidade máximas diferentes. E na inibição mista? Bem, na inibição mista, nós podemos ter a interação do inibidor com a enzima e depois com o substrato. E nós podemos ter também a inibição do inibidor com o complexo enzima substrato. E nenhum dos dois casos, nem interagindo primeiro com o inibidor e depois com o substrato, nem interagindo com o complexo enzima substrato, vai haver transformação de substrato em produto. Então, de qualquer forma, vai haver inibição. Como o próprio nome diz, se nós olharmos o gráfico duplo-recíproco da inibição mista, nós podemos observar que é uma mistura das duas inibições. Então, nós podemos observar aqui que esses gráficos apresentam inclinações diferentes, ou seja, parecida com a inibição competitiva. Se elas apresentam inclinações diferentes, elas apresentam, consequentemente, Km diferentes. Então, na inibição mista, o Km é diferente, dependendo se ele se ligou primeiro ao substrato ou ao complexo enzima substrato. E também, jamais vão atingir a velocidade máxima da reação. Portanto, o ponto onde a curva toca o eixo y também será diferente. Então, nós temos inclinações diferentes, ou seja, Km diferente, e também teremos velocidades máximas diferentes, ou seja, a mistura dos dois tipos de inibição. E a inibição irreversível? Na inibição irreversível, os inibidores se combinam com o grupo funcional da molécula, destruindo aquela molécula ou se ligando covalentemente àquela molécula de forma estável, fazendo com que aquela molécula não consiga mais interagir com o seu substrato. É o que acontece, por exemplo, quando a quimiotripsina interage com disopropilfluorofosfato. Então, essa molécula aqui interage com a quimiotripsina de forma covalente e ela não permite mais a ação da quimiotripsina sobre as proteínas. A inibição da quimiotripsina é irreversível só após a degradação e uma nova síntese proteica que essa quimiotripsina vai funcionar normalmente. Também temos enzimas regulatórias. E uma das enzimas regulatórias que eu gostaria de falar é através da regulação alostérica. Então, na regulação alostérica, há mudança conformacional. E essa mudança conformacional vai ser induzida pela ligação com moduladores. Então, moduladores podem se ligar... As enzimas alostéricas geralmente apresentam mais de um sítio ativo, um sítio catalítico e um sítio regulatório. Quando o modulador se ligar no sítio regulatório, seja ele positivo ou negativo, ele vai promover uma mudança conformacional no sítio catalítico. Nesse caso aqui, nós temos uma modulação positiva. O modulador se ligou no sítio regulatório. Ao se ligar, essa enzima sofreu uma mudança conformacional no sítio catalítico. Ela não era capaz de reconhecer o substrato. Ela agora vai ser capaz de reconhecer o substrato e transformar esse substrato em produto. Mas se não houvesse ligação do modulador positivo na subunidade regulatória, essa enzima jamais conseguiria transformar substrato em produto. Da mesma forma como, às vezes, a enzima consegue se ligar, consegue reconhecer o substrato, transformar o substrato em produto. E o modulador negativo se liga e transforma também conformacionalmente a subunidade catalítica, transformando ela em uma forma que não reconhece mais o substrato e, portanto, se torna uma enzima inativa. Um exemplo de enzima regulatória, essa enzima é a treonina desidratase. Ela é uma das enzimas que participa da transformação da treonina em isoleucina. Então, a partir da treonina, uma cascada de reações transforma esse aminoácido em isoleucina. Só que o aumento da concentração de isoleucina inibe a treonina desidratase e, consequentemente, inibe a síntese de mais enzimas. Então, essa é uma das formas das enzimas funcionarem, tendo, assim, sítios catalíticos e também tendo sítios regulatórios. Para finalizar a aula, nós podemos ver vários processos que regulam as enzimas. Então, nós temos aqui um esquema mostrando a interação aqui de um ligante no receptor. Essa ligação promove a formação de um fator de transcrição. Esse fator de transcrição pode ativar genes, produzir, assim, um RNA mensageiro, que vai ser traduzido produzindo enzima. Então, nós temos aqui uma das formas de ativação, de formação de enzimas, uma das formas de regular a síntese de enzimas. Obviamente, esse processo todo é bastante lento. Obviamente, é um processo que, apesar de ser mais permanente, ele é um pouco mais demorado. Apesar de ser duradouro, ele é um pouco mais demorado também. Essa enzima também pode se regular de várias formas. Ela pode se combinar com proteínas regulatórias para serem ativas. Então, essa enzima pode ser inativa, ela precisa se combinar com proteína regulatória para se transformar em uma enzima potencialmente capaz de desenvolver uma atividade biológica. Essa enzima também pode sofrer um processo de fosforilação para se transformar em uma enzima ativa. Ou ela pode sofrer um processo de fosfatação para se transformar em uma enzima ativa. Ela pode ser fosforilada, sofrer uma fosfatação para se transformar em uma enzima ativa. Essa enzima também pode sofrer uma ligação, ela pode se ligar ao substrato e aí transformar esse substrato em produto. E esse substrato, transformando em produto, vai desenvolver uma atividade biológica. Ou essa enzima pode ser sequestrada por organelas subcelulares, como, por exemplo, retículo endoplasmato, para que ela tenha sua atividade dentro do retículo endoplasmato. A enzima fora da organela não tem atividade, dentro da organela vai ter atividade. E, finalmente, a enzima poderá ser degradada por um processo de ubiquitinação, utilização de proteossoma para degradar as enzimas. Então, enzimas podem ser reguladas de diversas formas. Nós veremos durante todo esse curso como muitas das enzimas funcionam em muitas reações, em muitas vias metabólicas, que dependem da regulação para que funcione adequadamente, em seu total equilíbrio e dinâmica. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem postar aqui nesse mesmo canal as suas dúvidas, seus esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima videoaula.